Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje trago uma finalização super rápida de apenas 5 minutinhos, então assim gente, essa finalização é especialmente para você que está naqueles dias de pressa, que você não tem tempo de dividir seu cabelo em várias partes, então assim gente, resolvi trazer vídeo para vocês porque eu sei que tem dia que a gente não consegue fazer aquela finalização parte por parte, essa finalização ela consiste em definição e volume, que é o queridinho de todo mundo, definição misturada com volume, e antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque isso é muito importante, porque assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, e se você é novo por aqui não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você fazer parte desse canal maravilhoso, depois de ter feito isso, agora vamos para o nosso vídeo hoje sem enrolação, porque esse vídeo vocês vão amar! Bom, meu cabelo já está lavadinho, ok? Inclusive gente, ó, ele já está um pouquinho sequinho assim, meu cabelo ele sempre seca na toalha, ok? Então eu vou vir com um borrifador, apenas com água e vou umedecer o meu cabelo, ok? Bom, para essa finalização a gente vai utilizar um creme que precisa consistente, mas ao mesmo tempo ralinho mas é claro que se você preferir usar o seu creme da sua preferência, que seja consistente ou totalmente ralinho você pode estar utilizando. Bom, hoje eu vou utilizar esse creme aqui da Novex, meus cachos enroladas ele é um creme de pentear, esse creme aqui ele é especialmente para quem quer volume e definição ao mesmo tempo, tá? Então assim, hoje eu vou utilizar esse creme. Aqui no meu canal tem uma resenha completa sobre esse produtinho eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo, ok? Mas resumindo para vocês, esse creme aqui é indicado para quem gosta de definição e volume ele não deixa o cabelo pesado, deixa o cabelo super levinho ele também deixa o cabelo sem frizz ele também é turbinado com óleo de abacate, óleo de argã e queratina vegetal que é super nóis para o nosso cabelo ele é indicado para as curvaturas 3B e 3C mas é claro que se você for cacheada das outras curvaturas você pode estar utilizando esse produtinho, ok? E também vamos utilizar a gelatina Bom, a gelatina ela é opcional, ok? Se você quiser utilizar você pode utilizar se você não quiser utilizar você não utiliza, ok? E no caso também se você quiser usar um ativador junto você pode utilizar, ok? Então hoje eu vou utilizar essa gelatina aqui da Salon Line então de cacho vai ter volume sim porque ela dá volume para o cabelo e consistência para os cachos e deixa os cachos com mais textura, ok? Então assim, essa finalização a gente vai dividir nosso cabelo em apenas 3 partes essa parte do topo da nossa cabeça então a gente separa essa parte daqui e essa parte que sobrou a gente vai dividir ela em duas partes, ok? Bom, agora a gente vai vir com o creme vamos colocar uma quantidade razoável para essa quantidade de cabelo que a gente tem aqui da lateral eu vou pegar essa quantidade aqui, ó tá vendo que esse creme aqui, ó ele é consistente mas ao mesmo tempo ralinho, ó ele é super levinho então assim, ó ele desliza rapidamente na mão por isso que eu gosto desse creme nesses dias que eu tô mais com pressa então eu começo a aplicar no cabelo inteiro, ok? e vai enluvando o cabelo bem até você sentir que tem creme em todas as partes do seu cabelo, ok? se você sentir que precisa aplicar mais você aplica mais um pouco de creme, ok? ó gente, vai espalhando bem toda a parte do cabelo, ok? sempre enluvando prontinho, aplicamos no cabelo inteiro agora a gente vai amassar o cabelo e vamos deixar ele assim a gente faz a mesma coisa desse lado agora a gente pega a quantidade razoável para o nosso cabelo, tá? a gente aplica no cabelo e luva bem, luva bem até a gente sentir que tem creme em todas as partes do nosso cabelo prontinho, ó a gente coloca o cabelo para trás, ó ele tá bem soltinho, ó ele tá bem definidinho já percebemos, ó que ele tá com volume essa parte daqui a gente também vai dividir nosso cabelo em duas partes, tá? pra gente fazer por partes essa parte daqui de cima, tá? nessa parte de trás aqui eu sempre pinteio porque é a parte que sempre dá nó do meu cabelo então eu gosto sempre de pintear ela nisso vamos ir com creme também vamos passar no cabelo inteiro e ir luvando assim, gente essa finalização, como eu falei pra vocês ela é super rapidinha e ela, tipo, não vai consistir em pegar muitas mechas várias vezes, sabe? tipo, a gente vai pegar mais mechas mais grossas e vamos espalhar bem no cabelo porque como é uma finalização super rápida a gente, tipo, não tem tempo, tipo, de ficar fazendo várias partes, sabe? como normalmente a gente finaliza então essa daqui é, tipo, é mais basicamente passar creme em partes maiores do cabelo prontinho, ó, tá vendo? tá super definido o cabelo e tá com creme em todas as partes também já percebemos que tá com volume, ó um pouquinho de volume já aqui na frente a gente faz o mesmo processo a gente vai utilizar essa parte inteira pra passar creme, ok? então aqui, ó, a gente aplica e vai colocando nosso cabelo para trás porque assim nosso cabelo, ele fica sem divisão, ok? e aqui na frente a gente vai arrumando, tá bom? sempre colocando o cabelo para trás, ok? tá vendo, ó, tipo, os cachos já tá bem definidinho e já está com volume, gente e agora a gente amassa o cabelo bom, agora chegou a hora da gente usar a gelatina ou no caso, o ativador de cachos e se você não quiser utilizar nenhum dos dois não tem importância, ok? então assim, ó, eu vou colocar um pouquinho, pouquinho, pouquinho de gelatina, tá? assim, ó, bem pouquinho nisso eu vou espalhar aqui na minha mão e vou passar aqui no cabelo apertando prontinho, gente, ó tá vendo que o cabelo tá super definidinho e já está com volume, gente sério, olha esse cabelo como ele está super bonitinho, ó porque normalmente nas minhas finalizações que eu faço parte por parte no cabelo tipo, ele não fica assim com tão volume e tipo, os cachos, eles não ficam assim tão abertinho, sabe, ó tá vendo? meu cabelo tá com os cachos super abertinhos então nosso cabelo vai ficar super assim, ó com volume e os cachos assim, ó sabe? tipo, soltinho, abertinho não aqueles cachos, tipo, bem grossos bem consistentes, sabe? bom, meus amores agora chegou a hora da secagem bom, tem gente que quando tá com pressa utiliza o secador porque não gosta de sair o cabelo molhado eu não me importo de sair o cabelo molhado eu sempre deixo meu cabelo secar naturalmente, ok? então hoje nesse vídeo meu cabelo vai secar naturalmente mas é claro que se você não quiser sair com o seu cabelo molhado que você tá com pressa, enfim você pode tá utilizando o secador com difusor, ok? mas hoje no meu caso eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente então quando meu cabelo secar eu volto com vocês, ok? prontinho, meus amores cabelo seco, gente olha o volume desse cabelo e essa definição super mara com essa finalização rápida que a gente fez gente, olha esse cabelo como ele tá super lindo o cabelo tipo dá um charme de volume com definição além da definição e do volume meu cabelo está totalmente levinho não tá aquele cabelo pesado gente, sério um arraso essa finalização eu amo muito essa finalização rápida para aqueles dias que estou com pressa e também sei que essa finalização vai ser a preferidinha de todas vocês então é isso, meus amores esse é o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau